Pode iniciar. Dolly, seu microfone está desligado. Dolly, seu microfone está desligado. Eu desligo ele. Ok? Ok. Bom dia a todos. Desculpe o atraso primeiro. Tivemos problemas técnicos e operacionais. Estamos para mais um Sentinelas em Ação. Hoje vamos apresentar três experiências de hospitais diferentes, de como eles estão fazendo a emo-vigilância dentro dessa instituição. A Silvana Miyashiro, ela vai representar o HGIS e vai falar do processo deles, como foi o processo da implantação. A doutora Yoko Nukui vai apresentar também a experiência do HC do Hospital das Clínicas da USP. E, né, colocando que do Hospital da USP estão presentes a Natasha, desde Gov e o José Abicaran, né, representando a instituição. E a Velma Dias vai representar a experiência deles do Instituto Dr. José Frota e a Velma está com a gerente de risco, Ludmila, também presente. Vamos iniciar a apresentação pelo Hospital Geral Itapicerica da Serra, com a Silvana Miyashiro. Bom dia a todos. Silvana, podemos iniciar com você. Bom dia, bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, para a gente poder participar dessa mesa. É um tema que a gente tem bastante orgulho de falar sobre, até porque ele foi reconhecido, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui foi reconhecido no 18º Encontro da Rede Sentinela de 2020. Queria agradecer e dar o bom dia também para os companheiros de mesa. Então, meu nome é Silvana Miyashiro, eu sou gerente técnica aqui do Hospital Geral Itapicerica da Serra. Estou aqui no HGIS há 20 anos e o HGIS acabou de completar 23. Então, estou há bastante tempo aqui, a gente participou de muitas, de todo esse processo da história aqui do hospital. Eu vou compartilhar a tela com vocês da nossa apresentação, tá bom? Só um instante, por favor. Vocês estão conseguindo ver? Sim, coloque em modo de apresentação agora. Já está vendo? Não está em modo de apresentação ainda, Silvana, está no, está na tela, no power aberto. Tem que iniciar a apresentação. Já pedi, já pedi, vai esperar um pouquinho. Obrigada. Apareceu? Não, está aparecendo ainda a primeira tela, mas com todos os outros. Vai fazer de novo? Estou compartilhando novamente. Já compartilha em modo de apresentação, porque aí já abre. É, quando ele está indo no modo de apresentação ainda, ele está falhando. Pode iniciar, pode iniciar. Abriu. Não, estava certo, estava certo. Não está falhando para vocês? Não, está falhando não. Está aparecendo? Ainda não. Está seguindo com a apresentação? Não, não estou vendo a mesma coisa que eu vou seguir com vocês. Tirou, tirou a apresentação. Coloca novamente. Agora, agora põe em modo de apresentação e inicia. É lá em modo de apresentação. Ela não está em modo de apresentação, querida. Quando você colocou da outra vez, estava certo. Eu vou pôr de novo. Peraí, deixa eu só fechar a outra. Pedir de vocês um pouquinho só de paciência. Desculpa, gente. Só um pouquinho. Silvana, você pode tentar abrir aquele modo seu e clicar no ícone que fica abaixo no canto direito, no formato como se fosse um bannerzinho. Oi? Você pode tentar abrir do jeito que você estava abrindo. Ele está dando ideia para responder. Só um pouquinho. Vamos passar, então. Silvana? Ah, pronto. Agora coloque em modo de apresentação. Pronto. Apareceu? Sim. Não está em modo de apresentação ainda, querida. É, aí só embaixo, no canto inferior direito aí da tela, tem esse bannerzinho aí. Opa, lá embaixo. Na barra do esquerda, no caso que ele está espelhado, né? Desculpe, na parte esquerda. No canto inferior esquerdo, né? Mas ele não está aparecendo. Isso. Perto de onde está essa porcentagem do zoom, é o primeiro íconezinho lá embaixo. Do lado oposto. Do lado oposto. Vamos fazer assim, desse jeito mesmo, você vai passando o... Não apareceu ainda a apresentação? Ela está a apresentação, querida, mas não está em modo apresentação. Você está clicando naquele local onde eu consigo ver todos os slides. Você tem que clicar ali embaixo. Eu faço isso, para mim está aparecendo. Então, eu vou fazer do jeito que está, você vai passando o slide. Ah, você está com duas telas, não está? Meu Deus. Deixa eu ver. Ele não está aparecendo para vocês, né? Agora está aparecendo só a área de trabalho, está... Isso. Está buscando... Você tem duas telas. Está abrindo novamente a apresentação. Espera aí. Silvana, a gente pode fazer o seguinte. A gente passa para a Velma e você busca... Vocês estão conseguindo ver agora? Estamos, mas ainda continua sem módulo de apresentação. Você está entendendo o que é que você precisa fazer? Eu sei. Na minha tela está aparecendo em modo apresentação. Ele não aparece no modo da síntese da apresentação. Ele aparece no modo que eu gostaria de ver. Na minha tela eu estou vendo. Quer passar outra pessoa na frente? Tudo bem. Isso. Vamos passar para a Velma? Pode ser, Velma? Você tem que tirar para ela poder... Velma? Oi? Podemos alterar a ordem e começar a... Podemos? Então. Já está aparecendo? Poderia abrir a câmera, Velma? Ela está escura. A minha está escura? Sim. Está sem imagem. Faltando. Está sem, na verdade, sem câmera, né? Como se tivesse a câmera fechada. Só voltar aqui. Ok. Pode iniciar. Já deu certo? Deu. Pode iniciar. Está sem a sua imagem. Apareceu completo? Apresentação, sim. Mas a sua imagem, não. Pode deixar a imagem. Pode deixar, sim, né? Pode, pode. Só a sua voz. Deixa eu só abrir aqui, porque desapareceu para mim. A gente coloca aí, depois, a imagem some. Eu não sei o que está acontecendo. É quase assim, só com a voz, Velma. Oi? Faz só com a voz. Depois a gente... É, deixa eu só... Só seguir assim a ordem aqui dos slides, tá bom? Só um instantinho. Só abrindo aqui novamente. Ok. Já está no início da sua apresentação, Velma. Já? Já está no início da sua apresentação. Você pode iniciar a apresentação. Bem, gente, bom dia a todos. Me chamo Velma Dias, sou enfermeira. Atuei há mais de 10 anos no serviço de hemovigilância do Instituto Dr. José Frota. E atualmente faço parte da gerência de controle de riscos e do núcleo de segurança do paciente do IJF. Saiu sua apresentação, Velma? Oi? Saiu sua apresentação. Foi? Saiu. Voltando. Maximiza. Saiu do modo, foi a apresentação? Saiu do modo a apresentação, tá? Então, eu tenho que voltar novamente para compartilhar, não é isso? Isso. Voltando aqui para compartilhar. Então, eu tenho que voltar novamente para compartilhar, não é isso? Está dando problema, Velma? É, está lento. Eu não sei por quê. Ele interrompe. Vamos ter que alterar a ordem toda? Está para a doutora Ioco? Meu Deus. Deu? Não, não está aparecendo. Vamos voltar para a doutora Ioco. Bom dia, doutora Ioco. Mais uma vez, pessoal, desculpem. A gente está com problema técnico nas apresentações. Vamos pedir para a doutora Ioco iniciar. Natasha vai colocar para a gente, compartilhar, não é, Natasha? Pronto. Estão vendo? Sim, só pôr no modo a apresentação agora. Isso. Podemos iniciar, doutora Ioco. Bom dia a todos. Eu só não estou vendo ainda os slides. Natasha, por favor. A gente está vendo, doutora Ioco. Júlia? Nós estamos vendo. É, eu estou me vendo, mas não estou vendo os slides. Ah, ok, perfeito. Tá, bom dia a todos. Meu nome é Ioco, eu sou médica hematologista e hemoterapeuta aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, agradeço o convite a todos vocês da Anvisa, do Projeto Sentinela, do pessoal da Natasha e do Zé Abi. Então, hoje nós vamos apresentar... Eu quero sua apresentação, por favor, desculpa. Como? É, só um minuto, doutora Ioco. Velma, você está colocando a apresentação no horário da doutora Ioco. A gente trocou a ordem, por favor. Velma, tira a sua apresentação, por favor. Você ouviu, Velma? Velma, você está sem fone. Velma. Velma, você está sem fone. A gente não está te ouvindo. Natasha, poderia colocar mais uma vez a apresentação, por favor? Espera aí, estou tentando voltar. Ouvi. Velma, tirei. Tirou. Então, tá. Agora a Natasha vai colocar novamente. Pronto, podemos iniciar. Eu não estou vendo ainda. Mas eu vou falar. Já iniciou. Acho que a gente não desaparece para você. Sim, acho que sim. Tá. Então, novamente agradeço o convite. Meu nome é Ioco. Eu sou médica hematologista do Hospital das Cínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre imovigilância no hospital, as ações desenvolvidas e os desafios. Podem passar, Natasha, por favor. O que nós vamos comentar hoje? O complexo do Hospital das Cínicas, a hemovigilância, as principais ações desenvolvidas e indicadores monitorados. E os principais desafios que nós temos, que nós tivemos. Próximo. Então, aqui, só para mostrar a complexidade do Hospital das Cínicas aqui em São Paulo. São 15 institutos entre faculdades, institutos e centros. Então, cada um foi mostrado a partir das letras que foram colocadas em cima de cada instituto. A estrutura do complexo HC, ela tem uma área construída de 600 mil metros quadrados. Isso corresponde a, aproximadamente, a mais de 90 campos de futebol, mais de 80 salas cirúrgicas, mais de 20 mil colaboradores, atendendo a mais, a próxima, a 400 municípios da cidade e do estado de São Paulo. E mais de 20 mil metros. O que nós temos aqui, do ponto de vista da produção? O atendimento ambulatorial, mais ou menos em torno de 980 mil atendimentos. Isso corresponde ao ano de 2019. Há mais de 143 mil atendimentos de emergência. Mais de 44 mil cirurgias realizadas. O tempo de ocupação, de internação, no geral, em torno de 81%. Em UTIs, 86%. As saídas ou altas hospitalares, no geral, mais de 76 mil. UTIs, mais de 17 mil. Exames laboratoriais realizados nesse ano? Praticamente, quase próximo de 12 milhões de exames. Exames métodos ou gráficos, por exemplo, eletrocardiograma, mais ou menos 200 e... Mais de 220 mil. Exames endoscópicos, mais de 41 mil. Exames de imagem, mais de 843 mil exames realizados. E dos remocomponentes dispensados ao hospital. Então, por volta de 66 mil unidades dispensadas. As ações desenvolvidas foram alinhadas através do comitê de avaliação. É o comitê transfusional. E a gestão de riscos. Então, como que nós fazemos as reuniões do comitê transfusional? A cada mês. Todas as segundas e segundas-feiras de cada mês. Basicamente, nós fazemos a discussão e tratamento de vários processos. Incluindo as não conformidades. Os processos, principalmente, de controle transfusional. A sensibilização das notificações, que sejam as reações transfusionais. Ou mesmo as não conformidades. Outras que não entram nas reações transfusionais. Como os incidentes, quase erros e incidentes não relacionados à RT. Capacitação da equipe assistencial para cuidados relacionados às transfusões. E auditoria de prontuários. Aqui nós exemplificamos alguns fluxogramas. Esse, em particular, é um fluxograma de hemovigilância. Que vai desde o momento em que o médico fez a requisição de transfusão. Aonde a enfermagem, mediante essa requisição e prescrição, coleta os tubos para fazer a parte do processo em si. Até o fluxo final, que é da hemovigilância e de rastreadibilidade do hemocomponente. O que é que nós temos de recursos para que a gente possa ter em relação ao próprio controle da própria hemovigilância? Então, nós temos o tutorial médico. Que é um tutorial que é não só de médico, mas de enfermagem também. Ela é, vamos dizer assim, está na escola de educação permanente do Hospital das Clínicas. Todos os médicos são obrigados a fazerem o tutorial médico. Digo, todos os médicos que transfundem a transfusão, qualquer hemocomponente. Então, eles são obrigados a fazer um tutorial médico. Ele chama o tutorial básico de hemoterapia. Esses médicos, eles fazem um teste de 10 questões. Eles têm que acertar aproximadamente 8 questões para que ele tenha, para poder fazer a prescrição e transfusão nos pacientes. O tutorial também tem de enfermagem, né? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho dela. Seguindo, Natasha, por favor. O projeto Lembrete, ele vem junto ao tutorial de enfermagem. O tutorial de enfermagem é realizado inicialmente a todos os colaboradores que entram no serviço. E a cada ano, também fazendo uma prova que vale 80%. Se caso não venha a ter o 80% de acerto nas questões, esses colaboradores são submetidos novamente aos treinamentos. Existe também o projeto Lembrete, que nada mais é que são pontos principais da segurança transfusional, que vai desde o momento em que o grupo de enfermagem, a equipe de enfermagem, recebe a solicitação do médico até a finalização, que é o controle transfusional com identificação ou não das reações transfusionais. Aqui em São Paulo, nós temos a obrigatoriedade de rastreadibilidade dos hemocomponentes. Isso é feito através do CVS-4, que nada mais é que uma lei estadual, obrigando todos os institutos, hospitais que transfundem algum hemocomponente, tenha essa rastreadibilidade. Próximo. Pode passar, Natasha. Próximo. Ok. Esse a gente já falou do tutorial. A requisição de transfusão eletrônica, ela é feita de forma automatizada. Hoje, praticamente, a gente não tem requisição manual, né? A não ser que haja algum problema com o sistema eletrônico. Do contrário, a requisição eletrônica é feita pelos médicos através de senhas institucionais. Seguindo, tá? E essa requisição, quando aparece e o porventura o médico não tenha feito o tutorial de médico, ele vai dar um acesso que se chama, que se chama, não, dá um acesso negado ao preenchimento da requisição de transfusão. Essa requisição é uma requisição que obedece à legislação brasileira, com todos os dados, e todos os dados são obrigatórios. Esse é o modelo de requisição de transfusão que vocês estão vendo. Seguindo, todas as requisições são, tem números, né? É para evitar que utilize o sistema inadvertidamente. Então, cada médico que entra, se gera uma requisição de transfusão com um número. Então, vocês estão vendo nessa tela que ela tem um número do lado direito e do lado esquerdo tem um RG do paciente. Seguindo, o controle transfusional nada mais é do que o controle de cada unidade que foi transfundido no hospital. Esse controle transfusional compõe de três partes. A primeira parte dos dados vitais pré, depois dos 10 minutos e pós-transfusional. Além disso, já vem parcialmente preenchido pelos dados do paciente. Então, o que se acrescenta mais aí é o tipo sanguíneo, o número da bolsa, o horário em que foi retirada a bolsa, não o início, não os dados que foram, não no momento da colocação dos dados vitais pré-transfusionais, mas o momento em que a bolsa foi trazida para a enfermaria UTI, a validade da bolsa, o volume da bolsa também, se essa bolsa foi utilizada, descartada ou devolvida, o número do enfermeiro ou a enfermeira que fez as primeiras anotações, sempre há uma dupla checagem no controle transfusional. Tem um outro formulário, que esse que vocês estão vendo à direita, é um formulário do banco de sangue. Como aqui em São Paulo nós temos a obrigatoriedade do CVS-4, ele foi criado em sistemas diferentes, então, um sistema do banco de sangue. Qual que é a ideia para o segundo semestre? É da gente tentar linkar esse sistema, uma parte do sistema do CVS-4, dentro do controle transfusional, para não ter o retrabalho de ficar anotando duas, três vezes os mesmos controles. Então, aí dentro do controle transfusional vai ter um link que vai direcionar para o banco de sangue se a bolsa foi transfundida, descartada ou foi devolvida. Nós temos também, através daquele controle transfusional das prescrições realizadas pelos médicos e das requisições transfusionais, nós podemos tirar todos os indicadores e analisá-los e ter ações de como melhorá-los. Então, aqui é um exemplo que nós temos aqui de alguns indicadores que a gente chama de PI na nossa instituição. Então, por exemplo, se a gente quiser verificar se o paciente teve alguma hipertensão arterial, se é diastórica ou sistórica aumentada durante a transfusão, a gente pode, tem como verificar isso. Se apresentou temperaturas durante o ato transfusional. Podemos tirar, por exemplo, estatificar por gêneros. Então, quantos homens, quantas mulheres receberam transfusões em tais faixas etárias. Podemos tirar também se as transfusões foram feitas no período noturno ou período diurno. Então, são vários desses indicadores que a gente pode tirar através desse programa. Então, diante de tudo isso, a gente tem alguns desafios. Os principais desafios são a complexidade do hospital. Então, como eu disse no começo da apresentação, são 15 instituições. Então, é muito grande o trabalho em si, né? Adesão ao ensino, como todos os outros locais têm. Então, educação continuada permanente a todos eles, médicos e enfermeiros. Como o hospital das clínicas é um hospital universitário. Então, essa necessidade, ela é, vamos dizer, principal e importante, principalmente no começo do ano, quando há a entrada dos residentes. Então, todo esse trabalho que nós estamos fazendo durante, durante, não, no comitê transfusional, precisa ter uma continuidade anual. A sensibilização contínua, ela é muito importante, porque ao longo do tempo, os médicos e os enfermeiros acabam esquecendo de alguma coisa e as não conformidades vão aparecendo. Retrabalho e necessidade de vinculação do sistema de informação, né? Então, isso é de extrema importância, ter todas as anotações realizadas, né? E evitar ao máximo o retrabalho. Então, existem instituições com sistemas diferentes. A gente ainda tem um problema de não poder compartilhar o mesmo sistema com os demais institutos, de alguns institutos. Então, a gente está tentando trabalhar a vinculação, o link desses sistemas com o que foi implantado aqui no Hospital das Clínicas. A pandemia foi um fato, né? De dois anos atrás. E uma das coisas que acabou impactando nas tarefas do, do, já desenhadas pelo comitê, foi a requisição de transfusão. Foi solicitado que os médicos não fizessem o tutorial de médico e os enfermeiros, o tutorial de enfermagem durante esse período. Então, nós temos um gap aí de ausência de, vamos dizer, desse indicador aí. A pandemia, além disso, apesar de não ter tido um número muito grande de transfusões na era pandêmica, mas a gente acabou, de certa forma, tendo alguns problemas de controle transfusional. O engajamento nas notificações de quase erros incidentes é um outro, vamos dizer, desafio. E é um desafio muito grande, principalmente no que se refere às notificações de quase erros. Existe uma área da qualidade aqui no Hospital das Clínicas, onde recebem todas as notificações, mas mesmo assim, a gente ainda está um pouco longe de receber todas as notificações relacionadas à transfusão. Os incidentes vão no mesmo caminho. Então, o que a gente tem de importante aqui para concluir, é um complexo muito grande, com muitas dificuldades, precisa ter uma perseverança, uma coragem para ir e não deixar a peteca cair, né? Porque a coisa é muito complexa aqui dentro. Mas eu acredito que durante esse período todo, desde que foi implantado o Comitê Transfusional, a Gerência de Risco, né? O trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Estratégias e Operação do HC, foi muito importante para que a gente tivesse esse resultado que eu estou mostrando aqui para vocês. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, doutora Ioco. Quando abrirmos para a pergunta, abrimos também a palavra para a Natasha e para o José Abbe, que representam a instituição. Vamos passar agora para a Silvana, né? Vou pedir para que a Silvana compartilhe a sua apresentação e a gente deixe somente a imagem nesse momento da Silvana. Ok, Silvana? Sim, estou abrindo. Vocês estão... Ainda não. Quando eu abrir, quando a gente estiver vendo, eu te aviso. Compartilhe já em modo apresentação, que fica mais fácil. Ok. Vocês estão vendo? Agora, já está ok. Pode iniciar. Elas estão vendo. Vocês estão vendo? Estamos. Pode iniciar. Não está falhando para vocês, não, né? Não. Está ótimo. Então, retomando, bom dia novamente. Eu vou falar um pouquinho da nossa experiência aqui no Hospital Geral de Tabecerica da Serra. Falar um pouco dos avanços e a inovação que a gente implantou aqui no hospital em relação ao processo de vigilância e segurança, na verdade, de uma maneira geral. Antes de começar a falar do processo transfusional, também gostaria de falar um pouco sobre a nossa cultura organizacional e mostrar um pouquinho do hospital. como missão, a gente tem defender a saúde e contribuir para o aprimoramento do SUS. A nossa visão é ser excelente na assistência e na gestão dos serviços públicos de saúde. E como valores que sustentam isso, a nossa ética, dignidade no atendimento e no trabalho, pioneirismo e inovação, excelência e economicidade, compromisso com a população e a sustentabilidade. E eu espero que ao final do nosso trabalho a gente consiga ter mostrado o quanto nós procuramos nos alinhar na nossa cultura. Eu vou mostrar um pouco, um vídeo é bem curtinho, falando um pouquinho da história do hospital, porque sintetiza bem esses 23 anos de existência, tá bom? Olha como está falando. Não sei se vai passar o filme. Vocês estão vendo? Não, acho que não passa o filme. Eu acho que você vai ter que passar para frente. Eu acho que ele não tem essa possibilidade. E agora, vocês estão vendo? Sim, sim. Só sem som. Ok. Finalizou o filme, Silvana. Ah, tá. Tá passando aí. Tá. São quantos minutos, Silvana? Eu acho que ele não tem um filme. E aí, eu acho que ele não tem um filme. Eu acho que ele não tem um filme. Sim. E aí, eu acho que ele não tem um filme. Assim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto